Essa tela inicial aqui é mó triste, mano. Ó o Bad Vibes, mas o jogo é da hora. Se bem que o jogo é mó bad vibe também, né? Ela tá num mundo, numa Londres ali meio detonada, e aí ela vai pra um mundo também todo detonado, que se eu não me engano é quando ela desmaia, ou quando acontece alguma parada doida com ela, ela perde a consciência e ela vai cair nesse mundo aí de alucinógeno, né? Do... dela, né? Mas eu não tenho certeza, precisava ler o livro primeiro pra ter certeza se é isso mesmo, se ela cai num mundo alucinógeno, o que que é essa Wonderland, né? Ah tá, só avisando sobre o autosave. Compartilhei a live aqui nos grupos, né? Esse não é um jogo que puxa muita gente, nem o jogo nem a plataforma da Twitch puxa muita gente pra vir aqui assistir, mas o ponto não é esse, né? O ponto é que eu quero zerar, e se a galera quiser aparecer pra trocar ideia, a galera aparece. Vamos dar um start aqui. Eu tô em conversa aqui, tô em chat com o Mano1313, mas ele foi pegar uma água ali também. Tá batendo um papo aqui enquanto joga, e avançar nesse jogão aí. Olha que sorte, mano, a Twitch tá me liberando aí direto, me liberou de novo ali pra... pra ter... as qualidades, né? Eu acho que também por causa do horário. Um horário de boa assim, ela libera ali pras qualidades. Hum... Peraí, tô vendo ali na Twitter, pra ver se tem alguma... Ah, só tem a notificação do Mano ali, do Mano Adriano. Beleza, está tudo certo. Tudo certo, né? Tá resolvido, né? Está tudo certo, está tudo certo? Está porque tem que estar. Referências a Hermes e Renata. Vamos lá, vamos dar uma avançada. Vamos lá. Continuar nesse jogo aqui. Pular, vou pular pra caramba. Vou pular pra tudo quanto é lado, mano. Esse jogo aqui é plataforma 200%. E na Steaf Wind... O que que eu tava falando nessa parada? Ela tava presa, mano. Eles falaram que ela tava no meio da rua, e aí tem que encontrar no meio da rua falando umas besteiras lá sobre... Sobram uns bichos e tudo mais. Provavelmente era tudo que a gente passou no jogo, né? Ela tava falando sobre samurais, a Vespa Samurai, não sei o que mais. Então, tipo, realmente Wonderland deve ser, tipo, uma parada meio psicótica dela, mano. Ah, beleza. Eles liberaram ela porque ela não faz mal pra ninguém, na verdade, né? Ela só tava fazendo um caso na rua falando sobre Vespa Samurai, não sei o que mais. Tava, tipo, meio alucinada, né? E aqui ela tem a cara meio dark, assim, mas ela tem a... A mente dela é meio distorcida, mano. A mente dessa hélice aí é meio... Distorcidona. O que que tá pegando aqui? A gente tá pegando aqui, mano. Charges. Eu tenho um livro. O que ela fez dessa vez? Indecenta exposição. Coquefighting. Lágua abusiva. Comenta um pouquinho o volume do jogo. Aí tava falando sobre o porquê um cara, alguém foi acusado, aí, né? Tão pedindo pra liberar ele. Na delegacia, né? O cara tá trocando ideia aqui, mas não dá pra ouvir o que ele tá falando. Tá chegando nesse nível, né, de interação. E o gatinho, né? Sempre aparece... Esse gatinho também deve ser, tipo, o fruto da mente dela, mano. Eita, Prioga. Saiu pro dia. Tá bem claro aqui, hein? Ela vai desmaiar de novo? Vai desmaiar e vai pra outro mundo. Mal saiu da delegacia, desmaiou e vai pra outro... Wonderland? Eita, agora... Ela tá misturando. Tá começando a misturar a realidade com... com Wonderland, né? A gente já viu na live de ontem. Ela tava andando pelas ruas e começou a misturar com Wonderland. De repente, ela estava na Wonderland, né? Tá tudo misturado aqui. A câmera tá travada. Ô, mano. Já estamos indo pra Copas, então? Eu falo pro corredor em formato de coração. É uma das fases do jogo, né? Da Rainha de Copas. Só que ela ainda tá vestida com... No mundo real, ela... A gente não temos aqui a faca pro... A Vorpal Blade, né? Que eu já ia chamar de Progressive Knife novamente. Que diabo é isso, né? Ostentáculo 2 aí. Bizarro. Pronto, caiu. Aí vai pro mundo... Provavelmente no mundo de Copas, né? Não sei. Vamos ver. É isso mesmo. Chegamos no mundo de Copas. Eu acho que tá bem próximo do final do jogo, na verdade, né? E essa parte é muito da hora, velho. Esse mundo é muito legal. Ó. Eu tava vendo o review desse jogo e... E tava vendo que, tipo... Aquele negócio de aparecer as texturas... Ele tem falha tanto no... No PS3, no Xbox... É uma parada da época mesmo, do jogo. Aquela... Essa falha de texturas. Tem um porquinho aqui, em algum lugar, mano. Onde é que tá esse porco? Tá, eu tô vendo a plataforma ali. Eu sei que eu tenho que ir ali. Mas onde é que tá o porco, mano? Ah, é verdade. O porco pode estar invisível. Ah, ele é aqui, ó. Tá, eu vou ter que subir nessas cartas, né? Vamos esperar aquela carta descer. Beleza. Peraí, esse... Ah, tem aquela ali, né? Só pra pegar o dentinho, mano. Não quero deixar pra trás, não. 570. E aí, mano Luiz, beleza? Boa tarde. Deixa eu ver quantos que eu preciso, mano. Tá tudo no nível 3. O próximo vai ser 800. Vai ser a Vorpal Blade, mano. Então falta mais 300 dentes ainda. Essa parte aqui do jogo é sensacional, mano. A arte, né? Como eles fizeram. Castelo. Tem uma parada ali, ó. Plataforma invisível aí, ó. Pô, peraí. Chegou uma folha ali rapidão. Ali que eu vi, hein? Cadê ela? Caraca, a folha chegou ali... Tá rapidão, velho. E vem com essa daqui encostou, não foi? Ah, tá. Ela vem conforme eu tô próximo, né? E isso aqui, mano? Eu fico com medo de ir pra um lugar, porque às vezes o lugar é o caminho que tem que ir. Tá, é ali em cima, né? Beleza. Caraca, é difícil voltar. É porque eu vi um dentinho pra cá, ó. Tem uns dentinho ali, ó. Eu acho que ali não é caminho, porque a gente vai ter que descer lá pra aquele lugar. Se bem que os dois podem ser caminho, né? Ai, caramba. É verdade, né? Mas falta a forma invisível aqui, pô. Me lasquei! Não. Aí, deu tempo. Beleza, vamos pra cá. Acho que aqui é só pra pegar esses esquemas mesmo. Peraí, muita calma nessa hora. Morri. Morri. Vamos lá. Cadê a plataforma que vai e volta? Beleza. Subir nessa plataforma aqui, vai. Certo. Pega isso aí. Deixa eu ver. Tá. Tá aqui na ponta pra pegar esse daqui, ó. Certo. E aqueles outros ali, mano? Ah, tem outra plataforma ali, né? Ah, saquei. Tem mais um douradinho aqui, ó. Parado no céu aqui. Esse aqui eu acho que eu vou ter que arriscar, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer, mano. Aí, deu certo. Tem mais um aqui? Não, né? Tá, vamos pra essa plataforma aqui. E vamos pro outro lado, lá. Não. Tem que esperar voltar. Banda paciência, mano. Só ficou um ali, né? Poxa, mas dá pra pegar esse por aqui, ó. Espera a plataforma virar. Aí. Agora, vamos embora. Fica mais difícil visualizar aqui, porque eu acho que eu não tô conseguindo... Ó, quando ela fica invisível, eu não vejo nada. Não dá pra ver aqueles negócios rosinha que tinha no... Porque os outros lugares eram mais escuros. Opa. Vou esperar. Os outros ambientes que eu tava indo com ela eram mais escuros. E aí, dá pra você ver até um pouquinho da plataforma. Me lasquei. Esse aqui eu vou ter que fazer um pulo bem certinho. É que, na verdade, eu fiz um pulo curto, ó. Ó, tem que ser esse pulo longo, tá vendo? Tem que segurar o... Opa! Opa! Volta, 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 volta. Beleza, vamos pra cá. É uma brisa, né, mano? Você tá, tipo, lá no céu mesmo, aí, mano. Fica até meio claustrofóbico, tá ligado? O garoto é louco. Chega ali naquele castelo de cartas. Eita, nós. Tá. Tem ali, né? Beleza. Tá, eu ouvi. Tem um porquinho por aqui, em algum lugar, velho. Mas ele deve estar invisível, né, esse safado? Cadê o... Opa! Tá aí, porquinho. Tá bem na minha cara, mano. Tá. 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 Não, não é porquinho, não. Situação de vazio, né, mano? Tem alguma coisa ali? Não. Também. Vamos lá. Caraca, que medo, velho. O negócio não se decide se fica ou não. O bicicleta ia cair. Chegamos. Dá um pequeno load. Estou com quantos dentes? 600, mano. Só falta mais 200 pra upar o upar o blade. Vai ficar muito roubado, mano. Tá tudo no nível 4. Vai ficar roubado pra caramba. Certo. Eu lembro que aqui tem umas paranoia pra fazer aqui, mano. Agora deixa eu lembrar o que que é. Certo. Estamos num castelo de cartas. Certo. Opa, abrir o caminho. Tem uma plantinha ali te dando dica. Antes de mais nada, eu vou dar uma volta aqui. Vamos fuçar. Ver se não tem lugar pra pegar dentes aqui. Pegar os upgrades. Certo. Pegar essas caixas tudo, mano. Opa, aí, ó. Já achamos aqui um lugarzinho secreto. Pegamos um... Ah, isso aqui ia ser sacanagem, hein, mano. Se eu não passasse também, né? Lá, lá é useless se o que iluminou causa dor e sofrimento. É melhor tirar essas coisas em as profundas das profundas do Lithe, o rio da esquecimento. Nossa, que pesado essas frases aí desse mano. E se eu não me engano, ele é um psicólogo da parada. Peraí, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Hum... Tá, só respondendo aqui uma parada. Vamos lá. Voltar aqui para a Twitch. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho da front do chat. Aí, fica melhor pra mim ler. Não quero forçar minha vista, não. Certo, vamos lá. Vamos ver. Temos uma plataforma ali. Se eu ativar essa parada, vai acontecer o quê? Peraí, tá. Tá, a plataforma sobe e desce. Do lado de cá. Se eu ativar do lado de cá. Primeiro vamos pegar tudo isso aqui, mano. Quem me dá dente, vem me dar dente. Beleza. Tem um do lado de cá também. O quê que esse do lado de cá dá? O quê que você dá? Tá. Saquei. Então, eu tenho que ativar de um lado. Punks, conseguiu upar a arma que você estava tentando ontem? A Purple Blade. Não, mano. Ontem eu acabei pegando essa daqui, ó. Eu acabei pegando o último ali, né? Que é o Teapot Cannon. E aí eu tive que upar ele até o nível 3. E aí a Purple Blade continuou no 3. Tá todos eles no 3. Quero deixar todas as armas no mesmo nível, entendeu? E aí como eu peguei, ela estava nível 1. Eu upei a... A Teapot Cannon. E agora eu vou focar na Purple Blade. O problema é que aqui, mano, é o seguinte. Eu vou ter que... Aqui eu estou com um problema. Porque eu preciso ativar aquilo ali para a plataforma descer. E eu preciso ativar... Ah, peraí. Ah, saquei. Agora eu acho que eu entendi o que eu posso fazer. Eu vou ter que ativar aqui para a plataforma descer. Eu vou para o lado de lá. Desativo o chapéuzinho aqui. Tacou lá. Subo na plataforma rapidão antes dela subir. Certo? E vou lá para a porta. Porque lá ativa a porta. Então, ó. A plataforma desceu, né? Não vai dar não, hein? Sobe muito rápido. Como é que eu vou fazer? Deixa eu pensar. Eu só tenho isso para colocar no lugar, né? Acho que eu saquei. E se eu fizer o contrário? Se eu pisar em cima do negócio... Tá. Dá para fazer isso. É o seguinte. Deixa isso aqui. A plataforma desceu, né? Ah, se eu faço parado, ela faz essa animação, mano. Filha da mãe. Eu não sabia que ela faz essa animação de... Olha lá. Se está parado, ela faz a animação de colocar o chapéu. Na tranquilidade. Tá. Não vai morrer, não. Até porque volta, né? Mas eu estou pensando aqui como que eu vou fazer isso. Vou fazer o contrário. Vou fazer o contrário. Tá com isso aqui. Deixa a porta aberta. Não vai dar tempo. Ai, que filha da mãe. Fechou. Ah, mas espera aí. Estou te entendendo agora. Então ele vai fechando com o tempo, mano. Eu entendi. Conforme eu aperto o botão uma vez, ela vai abrir toda e já vai começar a fechar. Então realmente eu tenho que... Ai, caramba. Não dá para voltar agora? Como é que é isso aí? Ah, dá para voltar por aqui, ó. Vai, plataforma. Desce logo. Ah, até bom que eu já pego esse dente aqui. Tá, agora eu entendi como é que funciona a mecânica dessa parada. Ó, porque conforme eu abro aqui, ela vai abrir. Ó lá, mas ela já começa a descer. Ah, toda vez que eu bato, ela volta para o esquema inicial. Deixa eu pensar. Eu posso... Ah! Estou pensando... Às vezes tem uma coisa simples para você fazer e você está quebrando a cabeça. Tá ligado? Eu vou mostrar aqui porque que é simples. Agora que eu entendi a mecânica da parada... Sobe. Vai, plataforma. Ai, não. Tá, entendi. Entendi. Eu que tenho que estourar o negócio já. Entendi, entendi, entendi. A gente vai melhorando, a gente vai melhorando. Vamos lá. Aí eu mesmo estouro. Plataforma sobe. Pronto. Problema resolvido. É uma coisa simples, mano. Mas que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Para fazer. E se você usar o tiro do canhão para abrir a porta? Eu acho que não rola, mano. Essas portas aqui, elas não são... Não dá para quebrar. Essas cartas aqui e tudo mais. Nem que o tiro do canhão nem nada. Ó, porque senão era que ele quebraria desse lado também. Mas ela não quebra não. Ô, cara, eu estou apertando muito errado. Pô. É um canhão de chá, mano. O chá não vai abrir o esquema. Vamos lá. Interessante esse puzzle aí, né? Trollagem. Caraca, mano. Eu deixei ali um dente ali, porque eu fui trollado. Tinha que pular na direção do dente. E a 1313? Volto. E aí, mano? Tá. Tem alguma coisa para comer aí? Três. Bolo de... Ah, é. Aqui tem bolo hoje também, mano. Mas... Minha mãe faz uns bolos que vêm do mercado, mas fica muito doce. Isso aí é louco. No botão. Atirar no botão. Ah, eu acho que... Talvez poderia ser, mano. Se ele aplicasse a pressão, né? Se tiver uma próxima dessa, eu tento. Pô. E na hora errada? Pera aí. Caramba, eu falei antes, mas esse jogo é bonito. Esse jogo é bonito pra caramba. Principalmente essa fase aqui, hein? Uma das fases mais bonitas dele. Beleza. Não tô ouvindo nenhum porquinho. Ah, legal. Ah, o negócio fazia a fase inteira, então eu tinha que ter ido pra frente. A fase se desfez embaixo dos meus pés aí. Vamos mais pra frente. Ah, tá. As cartas vermelhas, as cartas pretas vão se desfazer. É isso? Deixa eu ver. É isso mesmo. A rainha aqui, ó. Me salvou, hein? Obrigado, Queen. Alice salva pela rainha de copas. Quem diria? É verdade. Tipo, a inimiga dela. Salvou, mano. Salvou. Vai pensando. Tá. Agora a gente tem que achar onde tem que ir. E aí? Ah, tá. Ali. É o alcanço? Só tem só mais um pulo, né? Aê, ó. Obrigado, Asis. Acho que eu já passei essa parte aqui, hein? Deixa eu só ver. Tem alguma coisa aqui nos cantos, né? É, não vai ter nada, não. Bora. Uhul. Aí muda de fase. Você joga bonito pra caramba, mano. É divertido. A única coisa que eu, assim... Não é exatamente negativo e tal, mano. Mas ele tem muita plataforma. Tipo, muito, sabe? Tipo, exagerado. Ufa, quem é isso quebra? É, tipo, é um jogo de plataforma, né? É, então. Ele é um jogo de plataforma, mas é... Mas é demais, tá ligado? Tipo, você tem um Crash que tem plataforma, Mas é razoável, tá ligado? Esse aqui, né? Plataforma pra caralho. Caralho. É muita plataforma. Não que seja todo negativo, mas chega uma hora que cansa um pouco, tá ligado? Ah, caramba. A gente só foi o Elite Prime hoje e deu um jogo pela plataforma. Ai, que da hora. Ó, qual foi o nome? Você lembra? Tá aberto. O último pensador. O último pensador. O último pensador. Ah. Vamos lá. Tô entrando numa parada mais dark aqui, hein? Essa roupa dela é muito louca, mano. Olha aqui, gata. Gata, mas também... Totalmente pirada, mano. Pensam umas paradas doidas. Tanto que admiro seu handiwork. Returning to the scene of the crime. É, nossa, esse gato tem umas falas muito fodas, né? Você e essa reina rosa não podem, ambos, sobreviver. Ela tem um cancê no seu corpo. Exce-la ou perifer. É. É. Ela era o cara do mal no coração da escuridão. Ela não me tratou tão bem a última vez que eu tinha uma cabeça de ela. Ela estava completamente derrangedora. Você pegou seu crown. A voz que faz esse Shire Cat aí, mano, foi sensacional, velho. Eita, mas... É, você citou, né, então? Ah, não. Primeira calça do filme. É, é que essa daqui, até onde eu sei, mano, ele é mais próximo do que tem no livro, tá ligado? Porque ela é uma parada mais arte mesmo. Ela tem umas visões, né? Não é aquela maravilha da Rainha de Copas, gente boa, que tem no filme da Disney, tá ligado? A Rainha de Copas aqui é uma... O primeiro filme do Tim Burton, então a cena até que ele falou, que eu nunca tinha reparado. Hum. Mas a Rainha de Copas ali é um pouco creepy. Ela é, mano. Tipo, mostrava... Teve uma hora que mostra, assim, a volta do castelo, o rio, de sangue, e se segurou o rio, que é do rio. Pois é. Vamos lá, vamos lá, graças. Me dá, me dá dente. Quero dente, quero upar minha Vorpal Blade. Mais alguém se habilita? Acho que não. Me deram ali. Impressão minha ou o gato é cheio de tattoos? Eu acho que é, cara. Tipo... Como é que é o nome dessas tattoos? Ah, esqueci o nome agora. Tribal? Tribal, isso. É, eu acho que ele é cheio de tribal, mano. Mano, esse gato eu acho um... Tipo, como um personagem sensacional, mano. Porque ele faz... Ele coloca umas palavras certinhas. Que nem ele falou ali da Rainha de Copas, que ela é... O coração das trevas, não sei o que mais. Cada... Tipo... A frase dele puxou vários significados aqui da... Dela e do jogo em si, tá ligado? Acho muito, muito foda. Isso desde o primeiro. No primeiro ele também falava uns negócios foda pra caralho, mano. Tem um bicho voando ali. O que que é que é? Nossa, o primeiro é do mal, mano. Era molecão ainda, né? É, então. Tem um parado ali, mano. Eu não perguei. Ah... Eu tô te vendo, hein. Consigo ficar aqui em cima? Consigo. Então vamos lá. Ó o porquinho ali, safado, ó. Eu nem ouviu o barulho dele, mano. Beleza, toda porcahada. Um salve aí pra toda porcahada. Firmes e Renato. Cara, jogando esse jogo aqui eu vi que se eu jogasse ele na plataforma vermelha, eu acho que eu vou só postar o vídeo lá mesmo, mas se eu jogasse ele lá eu não ia traduzir tudo não, mano. Porque tem muita parada filosófica, mano. Tem muita parada que, tipo, é muito, muito difícil você transpor pro português, mano. Sim. Eu tô sofrendo isso no... É, o histórico eu traduzi, mas realmente tem umas partes lá que é meio embaçada. Como é que eu vou passar pro português, né? Já dá pra ocupar o avor pau, não? Deixa eu ver ali, mano. Eu não vi se eu já tô com 800. Deixa eu ver, mano, Luiz. Demorou pra eu entender, tipo, pausum. Que é tipo awesome. Ah, sim, pausum. Que é, tipo, mistura de gato, né? Pau. De pata de gato. Aí, ó. Isso aqui eu acho da hora também. 3, 4, 7, 11. Ó, o que vem depois, o que vem depois dessa sequência? 1, 3, 4, 7 e 11. Aí você tem que achar um padrão aí, né? Uma lógica. Primeiro aumenta 2, depois aumenta 1. Depois aumenta 3. Depois aumenta 4. Ó, aumenta 2, aumenta 1. Aumenta 3, aumenta 4, 11. Peraí, peraí, que isso aí vai levar um tempinho pra pensar essa lógica. Aumenta 2, então. Vai dar 13. Peraí, aumenta 2, aumenta 1. Primeiro ele aumenta 2. Eu acho que eu sei a resposta. Ah, peraí. 1 em numeral romano, 3... Não, pode falar, você acha que sabe. 1 mais 3, 4. 3 mais 4, 7. 4 mais 7, 11. É isso mesmo. 7 mais 6, 4, 4 mais 7, 11. 7 mais 11 vai dar 18. É isso mesmo. Tem razão, 13, 13. Eu fiquei na dúvida por causa dos numerais romanos ali, mas é só o 1 que tá com o numeral romano, né? Então, acho que é só pra enganar. É isso mesmo. 18. Legal. É um pulso simples, tá ligado? Mas é divertido. Esse lugar aqui eu acho mais bonito. Olha, eu peguei um pouquinho. Mais uma rosa também ali pro HP. Vai dar o close nela ali de cara de doida. Nessas horas eu queria que o botão aqui share do PS4 tirasse print, tá ligado? PS3. Não tem nenhum plugin? Acho que não. Quer dizer, eu acho que tem sim, mano. Tinha uma parada que ele tem no próprio PS4, que você aperta o PS button, vai lá na parte de captura de tela, e lá você tem como você tirar a print da tela que tá parada do jogo, mas... Usando o controle de PS4 eu não tenho o botão PS. Ah, tá. Não, eu pensei tipo, que nem tinha no PSP, que era... Home e My Select, uma coisa assim. Ah, é verdade. Se fosse assim, seria bacana. Eu não vou ter que dizer, ainda tentando. Ainda tava tentando. É. More than Morpho. Legal, legal. Olha lá, eu já ganhei ali porque eu upei a Vorpal Blade até o nível 4. Agora eu vou bater pra caramba, eu não vou bater sem dó, não sei se eu ia dar, mano. Ah, eu falei porque eu pancada pela que podia falar, cara. Aí foi o que eu tinha entendido. Ah, mas eu ia... Exatamente. Não tem por que não. Eu ia chegar no esquema, tá ligado? Eu ia. Mas, tinha que achar a lógica. Até porque da primeira vez que eu joguei esse jogo, eu cheguei também. Agora tem as cards, ó. As cards... Card guard. Carlinho do mal, hein, véi. Isso é do mal. Fico olhando lá pro cartolinho enquanto eu te espanco. Boa. Boa. Easy peasy. Agora que eu vou pôr o Blade no talo... Eu não sei se ela tá no talo, né? Essa aqui ela tá nível 4. Não sei até que nível que chega. Ela tá focando pra cá, mano. Tem alguma coisa aqui, então. O que focou pra cá? Oxi. Tá doido, é? Só um lugar pra mim ver, tá ligado? Tem nada ali? Tem nada ali. Eu tento reclamar o castelo, mas eu fui sentado por suas monstrosidades. A maligna rola ainda ainda morre. Eu estou aqui para pedir ela. Eu tenho que entrar. A única forma de entrar é através de mim. Sacrificações devem ser feitas. As pessoas que dizem que geralmente significam que eles deveriam ser feitas por outros. Cynicismo é uma doença. É possível ser curado. Quando está dentro, beware do que o morto exigente que patrou seu domínio. Nunca confronta ele. Ele é invencível. Agora, corta-me-lo. Eu vou mostrar o significado de sacrifício. Corói? Está bom, então. Deus, eu falo uma foda, mano, desse jogo. Antes de eu entrar aí, garotão, deixa eu ver se tem alguma coisa para cá, né? Porque está ligado, né, mano? Sempre tem. Oh, toda porcaiada ali, ó. Ainda estava tentando. Ainda estava tentando. Teres é ninja aí nos puzzles, mano. Chama o Andy para ajudar aqui também. Lembrei do Andy jogando um charme. O Andy para posar em bastardo, bastardo. Não, mas ele manja. Acho que ele passou de boas posadas desse jogo aqui também. Ele zerou em live uma vez. Zerou, ele tem a... Foi no YouTube, se não me engano. Depois ele publicou no Twitch. Foi, foi. Acho que foi isso mesmo. Eu estou com vontade de jogar esse jogo desde quando eu vi a live dele. Esse jogo é muito bom, velho. Eu estava... O meu triz morreu. Aí eu... Né? Esse deu uma parada, né? É, o... Eu zerei esse jogo uma vez, mano, mas faz tanto tempo. E aquela coisa, você fala, mano... Quero voltar lá para ver se o jogo é bom mesmo. Se o jogo é bom mesmo. Sua live está aberta no aplicativo e no navegador. Eita. Obrigado. Obrigado. Rocket Launcher. Eu acabei de não chegar. É. Consegui. Aê. Inclusive eu estava a fim de jogar... Uncharted aqui de novo. Ih, mano. Eu bati num lugar invisível. E morri. Esse jogo acontece, essas paradas. Você pulou e bateu de cabeça no nada. É. Ué. O jogo é assim mesmo. É. Três. Ué. Era para lá, né? Eu estava olhando para o lado errado. É... Um comentário aqui, totalmente off. Você viu que rolou o show, ou vai rolar, não sei, da Hatsune Miku dentro do Phantasy Star? Não sei se vai rolar, mas ele rolou por causa da pandemia, tudo dentro do... do jogo. Do jogo. Fizeram o show do Marshmello lá no Fortnite. É. Saquei. Os jogos também requeram escolhas difíceis. Os sacrificados inapositivos devem ser feitos por causa da sua luta desejada. Eu acho que é 19. É uma mina, bode? Ah, tá. Entendi. Oxi, vai pra um lado, vai pro outro. Oh, toda a porcaiada. Eu tô ouvindo, hein? Tô ouvindo você, hein? Deixa eu ver se o porcão não tá invisível. Ele tá do outro lado aqui. Cadê você, porcão? Aê, aí está você. Só que pra acertar você eu preciso ir mais pra trás. Aê, porcão. Beleza, liberou ali, é ali que eu vou depois, né? Mas não tem mais alguma coisa aqui não, mano. Tem ali, ó. Ah, beleza. Uma cavalada aqui. Jogamos bem feito, né? Eu vou ouvir. Tá, tá, tá. Beleza. Agora cadê, cadê, cadê? Aqui. Eu vou usar a arma que eu vou usar. Eu vou usar o Warpal Blade. Acho que a próxima vai ser a Pepper Grinder mesmo. Foi a segunda que eu peguei. Ou se eu quiser o cavalo, né? Para dar umas coisadas nos bichos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma parada ali. E não vai dar tempo. Ah, mas onde ele abriu foi aqui, né, mano? Vamos ver isso aqui primeiro, vai. Cada foto conta uma história. Eu não poderia tolerar um livro sem fotos quando você era uma garota. Toda foto conta uma história. Que diabo de foto é essa, então? Foto estranha, mano. Tá, tem as plataformas ali. Acho que aqui é o caminho, mano. Vou ver o que tem dos lados primeiro, né? Nunca seguir o caminho direto, né não, Tracy? Não, não. Se o caminho é para a direita, você vai para a esquerda. Exato. Sempre tem que procurar pelos itens. É, ouviu um barulho de zumbi aqui. Será que eu vou enfrentar algum bicho? Birusg. Ah, então. Eita, nós. Caiu a parada aqui, mano. O que tem aqui? É um bule. Ah, tá. Não me diga que eu tenho que atirar ali. Esse sistema de dica também eu achei muito legal, porque tipo, você tem que... Você usa o esquema para ficar pequeno e aparece as dicas nas paredes, nos lugares. Vamos lá. É, que barulho estranho. Não. Vou pegar o Rodingue, pegando alguma coisa. Tá, vamos dar uma nota. Oh, encostou em mim, safado. Pise, pise. Ah, mano, é essa parte. Eita, Executor. Olha o Adriano aí. E aí, mano Adriano, beleza? Edito. Don Quixote teve uma melhor chance com seus avanços, sem risco de decapitação. Um descanso prudente não é menos por ser fechado. Essa parte aqui acho que eu tenho que só ficar fugindo mesmo. A primeira vez que eu encontrei, acho que a... O cara que tava preso lá que eu tive que matar, ele falou, se você encontrar o Executor, não enfrente ele, ele é invencível. Ele vai morrer, é claro, mas de uma forma bem legal. E aí mano, mano Adriano, beleza? Ô mano, eu vi que você pediu dicas lá no 3 Ultimate lá contra o Alatrion, velho? Ah, foi ele? É, foi ele. Então ele tava rachando o bico aqui, cadê? A bica dele. Não, então mano, o bicho é embaçado mesmo, ele é difícil, mano. Ele é tão bom como a pessoa que o ganhou. É, eu comentei lá, falei, ele é aleatório, né? Ele é bem aleatório mesmo, ele é difícil. Foi a primeira vez nele, não esperava ganhar mesmo. É, normal, normal. Já foi uma experiência, você já entendeu como é que o bicho é. O problema é que ele tem o costume de mudar muito o padrão, mano. Eu já teve vezes de ir com a arma e eu falava, mano, se eu for com a outra vai dar certo, porque ele fica fazendo isso, com a outra eu posso punir dessa forma. E aí mudava a arma e ele mudava o estilo, tá ligado? Pega uma arma que você se sente confiável. Que dica que eu posso dar? Pega uma arma que dá bastante dano nele. Peça atenção nos movimentos dele, mano. Eu já fui até de hammer. De hammer é muito bom, mas você tem que pegar muito, muito tempo dele pra você dar o golpe na cabeça e tudo mais. é bem técnico, tá ligado? Jogar de hammer nele é complicado. Muito! Geralmente, os tempos de um golpe pro outro pra dar um hit na cabeça até ele cair stun. Aí cair o stun, desce o cacete. Sim. De hammer é uma arma que, na verdade, eu não recomendo. É bem difícil mesmo. Ele foi com o set do Brakid e com a Dual Blade do Brakid. Também, mas não deu certo. É, o problema é que você ficar perto dele, você tem que pegar a manha dos golpes dele. Por exemplo, aquela agarrada que ele dá, mano, ela pega num ângulo absurdo. Vou tentar fazer no set novo. Eu recomendo, mano. Nunca joguei de hammer. Não, não. Hammer foi só uma ideia mesmo. Que, na verdade, é uma arma que eu não recomendo muito, não. Mas ele é um bicho difícil. É que eu tentei ir dele de hammer também. Mas é uma parada bem técnica. Dá pra matar? Dá! Eu acho que hoje eu conseguiria, tá ligado? Com o meu entendimento hoje. Mas fácil? Jamais. Não é fácil não, nem ferrando. Não, cara. Também é uma arma lenta aí. Uma musa. Sim... O GS é bom contra ele, mas é o que o Tereza falou aqui, tem que ter o Critical Drop. As armas que tentei e me acostumei foi GS Dual. O GS é bom de Critical Drop porque você sacou a arma, é crítico. Você dá um golpe crítico e sai fora, tá ligado? Mas tem o Critical Drop e o Quick Shift, né? Quick Shift é qual? É o de sacar a arma e guardar rápido. Ah, sim, sim, sim. Ok, então. Esse é o molde que eu tenho que diminuir ou parar de tirar a arma. Aqui, aqui na área, é o Tereza. Tá ligado com que você não consegue matar, você não consegue matar. Tem uma hora que aparece uma cara que ele fala oh, a gente tá correndo de queda. Então, vamos fazer isso. Com ela a gente consegue dar dano no fulano, mano. Tem um porra e diz. Que odeia a orelha que eu confia a sua frase. Você é o Caetá? Tem um Caetá? Corre negada! Eita nois Desistir não mano Fica aquela dentro do solo né Fica complicado ai também Bastante Meu ult tá baixo? O ult tá baixo? O ult tá baixo? Deve ser aqui 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 Sei que eu tinha morrido com uma Deixa eu ver aqui se eu baixei o dele aqui no discord mano Não Não Tá normal Ah pera ai acho que eu já sei o que que é Ah ele falou que o jogo tá muito mais alto que minha voz Ah sim sim É isso Deixa eu baixar um pouquinho o jogo então Não realmente minha voz tá baixa Tá Tá aqui tá foda Fala alguma coisa 3x13 Alguma coisa 3x13 É Eu baixei um pouquinho o volume do jogo pessoal Vamos ver Agora ficou bom Ah beleza Foge! Eu tinha que ver mesmo, porque ela tinha feito aquelas configurações, né? Eu não lembro que mudou alguma coisa. Esse fim de semana eu vou ver se você já termina os seus esquemas. Falar nisso, eu tenho que te mandar pra você usar aí, né? Os que eu já fiz. Quando você puder eu já coloco. Vou te mandar pelo telegram, tá? Beleza. Ó, tela de offline. Já pode por aí. Vou por depois. E eu já volto? Você configura uma página como... Tá ótimo, assim. Beleza. Valeu, mano. NÃO! Nesse quadrado preto eu tive a ideia de você colocar o chat. Boa. Cadê toda a porcaiada, mano? Ah, tá ali. Essa ideia do nariz de porco eu achei interessante também. Narizinho de porco. Taca pimenta no nariz do porco, coitado. Deve doer, porco. Nossa, com certeza. Porquinha ali de boa, po. Ui, ui. Ui, ui. Abre. Tá. Aqui. 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 Eu já peguei. Agora eu vou pra onde? Bota a forma aqui. Tem um bicho ali. Será que é o canso ali, mano? Acho que é o canso, né? Custa nada tentar. Coitado do bicho, mano. Coitado do bicho, mano. Desculpa, bicho. Aqui minha Propal Blade tá muito ignorante. Certo. Ah, apertei o botão e não fez nada, velho. Apertei o R2 e não fez nada ali. Aí foi mancada, hein, jogo. Agora eu que errei, mas aqui eu vou pra onde? Ah, vou pra ali. Certo. Certo. Pelo menos eu não morri. Se bem que não faz diferença ela não morrer nesse jogo, mas tudo bem. Aí, beleza. Nada aqui, né? Temos ali um coração. Aqui foi a plataforma que eu vim. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Aqui pra baixo, acho que vai ser a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o bichão logo? Eu vou sair comendo atrás de mim de novo. Eu tô pensando em farmar o set de Dobber Armor. Eu, se eu não me engano, ele tem bastante defesa contra Dragon, né? E ele tem umas skills boas. E tem ataque de Dragon. É defesa ou é ataque? Não lembro. Mas ele é bom mesmo, o Dobber. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Alegria para ser ampla a Bichão. Não vai ser um preciso dificil. Tem uma configuração de um jogo. Veio Harry Potter. É. Que? Que, 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 que? Tá. Que, que, que? Não, vou resetar. Certo, start. Se ele chegar perto, o destrói, né? Deixa eu ver. Não, ele não pode ir na mesma casa, só. Certo. Ah, tá. Ah, grande master eu ganhei ali, ó. Sou eu mesmo. Tá. Não é assim, né, mano? Se eu for pro lado, o outro vai pro lado também. Aí vai morrer. Se eu for pro lado, ele vai imitar. Ah, tá. Ele não imita porque não tem lado de lá. Entendi. Interessante. Interessante esse episódio. Pronto. Eu sou o mestre do xadrez aqui, você tá maluco? Esse negócio fácil da desgraça. Negócio fácil da desgraça. Aí, errou assim, mano. Teve um mano que apareceu ontem e falou, ó, de puzzle esse jogo não tá muito bom não. Tem razão, mano. Acho que foi o mano Kira que falou isso, né? Ou foi o Madriano, não lembro quem falou. De puzzle, realmente, esse jogo aqui tá meio fraquinho. Eles estão esperando muito, viu? Eu acho que eles estão esperando muito, velho, pra um jogo de plataforma. A ideia é essa mesmo, né, mano? Jogo de plataforma pode ser jogado... Se bem que esse daqui, se for jogado por criança, a criança vai ficar zoada da mente. Então, né? Criança... Complicado. Esse aqui parece um corredor. Não vou não, porque pode ser o carinha lá. Se for o carinha, não vou poder voltar. Acho que era só isso que eu tinha que pegar aqui, né? Vamos ver. Tem alguma dica? Não, não tem. Então, vamos lá. Vamos voltar a fugir do... Do carta gigante lá. Acho que é ele agora, de novo. Surpreta, m******a! Olha para a reina, mas lembre-se, ela também tem olhos para você. Ela também pode te encontrar, filha. Olha, que legal. Achei aqui uma passagem. Olha, eu já estou com quatrocentos, mano. Enfimando-se, como uma cabeça merece, rola da guillotine. Ah, esses eram bons dias. Eu... Deixa eu ver uma coisa... A próxima arma que eu vou upar é uma Pepper, é 700. 700, peraí. 700. Ah, tá. Tem um porquinho por ali, acho que eu vi um porquinho, hein? Eu acho que eu vi um porquinho. Eita, personagem errado. Deixa eu voltar pra ver se eu escutei mesmo um porquinho ou não. Estranho? Opa. Falamos no Budozer! Obrigado pelo follow, mano. E aí? Onde é que tá esse porco, mano? Ele tá aqui em algum lugar, mano. Tá bem próximo, mano. Deve ser mais um daqueles que fica camuflado na cor, mano. Mano, se não for nessa sala, é outra sala que tá encostada nessa. Aqui acho que não tem nada pra abrir, não. Platinei o game ontem. Como tá o desempenho aí? Primeira vez zerando? Segunda vez, mano. Mas a primeira vez foi muito tempo atrás. Tá de boa. Não travei nenhuma parte no momento. Tô procurando esse porquinho aqui que tá... Tá me trollando. Eu acho que não é aqui não, mano. Deve ser um mapa que é próximo desse lugar. Porque... Não tem nada aqui. Pior que tá muito alto o som do porquinho aqui, velho. Esse lugar aqui, ó. Não. Não. Também não. Se não me engano, tá por fora. Ou embaixo. É, então. É o que tá aparecendo mesmo. Vamos lá. Ih, mano. É o maluco de novo. Ah, não. As armas Redguard. Esses aí são um pouquinho mais difíceis. Olha lá, ó. Pega lá o chapéuzinho lá, ó. Pega lá o chapéuzinho lá, idiota. Ah, esse negócio é mais embaixo, então. Toma umas cavaladas aí pra você ficar esperto. Ih, fica tonta ainda. Toma aí, ó. Ih, flow. É resistente, hein. Vem cá, garotão. Vem cá, garotão. Ah, dá pra passar o Purple Blade nas costas dele, mano. Aí, galera. Pega ali, ó. Primeiro vocês aqui que são fáceis. Morrem logo. Você também. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ai, botão errado. Levei uma. Dá pra passar o Purple Blade? Dá, né? Dá pra passar o Purple Blade? Nossa. Aí fica muito mais fácil. Você tá maluco. Pra PS3, vocês têm as roupas de DLC desbloqueadas também? Eu acho que sim, cara. Só que eu iniciei com a padrãozão mesmo. Eu nem procurei, na verdade. Mas eu acho que sim. Você zerou aonde? No PC ou no 360? Ou... Já que não foi no PS3, né? Primeira vez que eu zeria, eu zeria no PC, mano. E agora... O lugar aqui não passa. Só tem esse caminho mesmo. Peraí, mas eu tava lá na porta... É, o porquinho acho que vai estar por aqui mesmo. Olha lá, toda porcaiada. Tô ouvindo... Tô ouvindo você, seu porcão. Não dá pra subir aqui não, né? Tá bom. Cadê você, porcão? O porcão deve estar encostado na parede ali. Zerinho no PC. Tô ansioso pro próximo game que vai lançar. Outubro de 2021. Já tem data, já, mano. Tem data? Eu não sabia não, mano, Budozer. Caraca, eu sabia que eles iam lançar o novo, mas eu não sabia que tinha data, velho. Nossa, eu preciso ver isso daí, mano. Essa plataforma eu não posso ficar muito tempo em cima. Ela desce. Vamos lá, você tá toda porcaiada aqui, ó. O porquinho, você tá... Seu barulho passa pelas paredes, seu filho da mãe. Tava me enganando na outra lá. Sim, sim. Alice Asylum? Nossa, gostei do nome, velho. Na moral. Pô, mano. Fiquei feliz com essa informação. Eu sabia que ia sair, mas eu não sabia que tinha data já não, mano. Obrigado aí pela... Pela info. Essa parada ali embaixo também, deixa eu ver. Isso aqui foi de onde eu vim, né? Foi. Tem um lugar aqui em cima também? Não sei. Vamos descobrir. Eu curto o nome dos livros, velho. Nossa, eu quero comprar os livros, mano. Alice no País das Armadilhas. Alice do outro lado do espelho. Que cortem as cabeças. É, então. Ah, não. Cai de idiota. Tamo junto. Ele direto faz lives no YouTube falando sobre o processo do game, saca? Mas eles já mostraram algum gameplay, mano? Ah, velho. Tá bom, já sei o que eu tenho que fazer. Tenho uma ideia. Certo. É isso aí. Gameplay ainda não. Mas as artes já. Os vestidos da Alice ficam muito foda. Nossa, mano. Eu vou ver isso daí, mano. Eu vou correr atrás disso daí. Vamos lá. Vamos lá, filhão. Cadê, filhona? Tá. E agora, velho? Agora eu não sei onde eu tenho que ir. Eu não sei onde eu tenho que ir. A senhora está impossible. Não sei onde eu tenho que ir. Eu não sei onde eu tenho que ir. Porque você nunca hein. Eu não sei onde eu tenho que ir. aqui, tá, o idiota já faz os dois pulos direto, peraí, vamos com calma, não, não é que eu vou chegar lá, mudei ela de direção sem querer, ah, peraí, deixa eu ver uma coisa, ah, legal, 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 gostei, gostei, é uma parada que eu não lembrava, mano, você tem que colocar o peso em uma plataforma e a outra sobe, maravilhoso serviço, maravilhosa música, cascais fechadas, mesmo que eu disse que sua irmã poderia ter mostrado sua vantagem, as flames nunca foram para ela, vamos lá, filha caraca, a RetroArc tá tendo suporte em um lado de playboy, mano, tem, o Gamecube também, tem, centurando alguns tap de parede de Playstation 2, mas não estou achado, ah, e tô com você, Me acertou ainda, filha da mãe Vai lá, vai lá Não, dá aqui meu dente Pô, 500, mano Logo mais eu upo o outro lá O outro é 700 Tá, vamos ver onde é que eu tenho que ir aqui Alavanca lá, beleza, obrigado E aqui nós temos uma flor Ué, 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 ué Não, pensei que tinha uma parada ali em cima Joga a caixinha no outro e voa pra esse aí A bombinha joga no outro Aí ele levanta e você sobe Beleza, mano Quando eu, quando eu Eu só vou avisar uma coisa Quando eu estiver travado no jogo Eu não olho muito o chat, tá É porque eu gosto de descobrir as paradas sozinho Eu descubro, eu volto a olhar e ler Eu realmente sou chato com isso, mano Eu gosto de descobrir as paradas sozinho Mas obrigado aí por ter tentado ajudar Aqui tá mostrando uma flor, mas não tem nada aqui Não tem nada Tá bom Vambora Não tem nada, vambora Ficar insistindo pra quê, né? Sobe, mulher Aí Ih, cavalada Isso, garota Abriu lá Abriu a grade Pra gente poder correr do vacilão lá Beleza Ali eu já vi Foi de onde eu vim, né? Ou não Eu vim naquela arena? Vim, né? Acho que vim Não sei Eu vim de lá Vamos lá Dá uma olhadinha de leve Pra ver se não deixou nada pra trás Eu acho que não Acho que não ficou nada pra trás, não Vambora É da hora quando a gente se perde no jogo Que a gente fica meio que falando sozinho Eu fui pra ali? Fui, né? Não sei Olá O link é esse sobre o game Valeu, mano Depois olha lá Vai curtir Obrigado Obrigado, mano, Budozer Vou olhar com certeza Os guardas regais desse raio Nós somos todos vítimas Em espera Eita Me trancaram, e agora? Agora eu tô ferrado, mano A parada lá embaixo Olha lá Olha lá Oh, tem uma paradinha aqui Foi isso que eu vi aqui Ah, era o Shashar Kat Ele tava aqui atrás da parede Olha, não é aquela plataforma ali embaixo Ah, tá Ah, tá Ah, é por isso que eu vi O que temos por aqui Tá, é você Nossa, ele matou o próximo próprio bichinho, mano Não Não bate não Ah, filha da mãe Chega Cansei de vocês Oh, não acertou Oi Ah, tá Tá, tá morto Ah Tá Tá Que eu vi Que eu vi Oh, esquivei Eu esquivei Mas tudo bem Fazer o que, né E você aí Você não Esse bicho aí, ele vai ver. Ele vai ver. Ele fica só olhando. Olha lá. Essa voz de Shao Kahn aí. Vamos ver o que eu teria que fazer aqui. Ah, tá. E aí, mulher? O problema é que a câmera puxa. Vamos lá. Isso não é minhoca? Eita, que da hora. Vamos lá. E dá-lhe plataforma. Plataformas everywhere, mano. Cadê o idiota? Ah, não. Não é idiota pra corredeira ainda não. Tem aqui. Ah, tá. Tem um bang jump. Não é bang jump. Quanto nome isso aqui, cara? Certo. Deixa eu pegar um negócio que tá grátis primeiro. Depois eu vejo o que eu faço. Deve tacar o bule. Tá calbule. Ah, tá. Aqui. Certo. Como é que eu vou passar ali? Obviamente é por ali, né? Então vamos ver o que que ele vai subir pra mim aqui. Ah, tá. Oxe, tão fácil assim? 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 Propalbade nível 4 seus vacilão. Caraca, mais um ponto eu upo a... A Pepper. Mais um mísero pontinho, mano Pronto, voltei a Pepper Vamos lá, Pepper Grinder Beleza Aqui não tem nada Essas partes aqui é difícil, velho Você tem que adivinhar onde está a plataforma, mano Você tem que pegar a manha dela e ir direto Deixa eu pensar Olha lá, ainda errei É da mãe Essa aqui ainda dá pra ver um pouco a plataforma Caraca, que batalha chato que não funciona Aqui no coro Ai, caramba Ajuda-nos, Alice Ajuda-nos, Alice Não nos deixe alone, Alice Não nos abandono, Alice Ajuda-nos Nossa, já tá lembrando da família dela Família dela que morreu tudo queimado, coitados, mano Joguinho divertido pra criança Super educativo Só que nunca, né É agora, vai ter que ir pro outro lado agora, né Tá bom, tá bom pro outro lado Vamos lá, Alice Beleza Temos um negócio óbvio aqui, ó Ah, mais uma com bifurcação? Vamos ver o que tem na frente primeiro e depois eu volto Na verdade, vamos ver a bifurcação Geralmente a bifurcação é outra coisa Mais uma bifurcação? Caramba, mano Não, tem não, tem não Trollagem, fui trollado Vai, meu filho, entra aí Vai, meu filho, entra aí Depois o bifurcação me seguiu para as mulheres na estaciona Eu tive que chamar o atendente Beleza Vamos lá Então vamos ter o Alice Asylum Hum, gostei desse nome, velho, na moral Uhum Eu vou seguir os desenvolvedores Vou ver no Twitter Vou seguir eles, mano Pra saber sobre Sobre essas paradas Do lançamento e tudo mais Uhul E lá vamos nós Caramba, ela foi para o manicômio mesmo Quem? A Hélice? Foi mesmo Alice Asylum? É Caraca, o manicômio é do Batman ainda Ela foi para Gotham City Foi lá pouco O que é? Arkham Arkham Asylum, é isso? Arkham Asylum Ou que nem traduziram, né? O asilo de Arkham É E o mano, não, é manicômio O asilo é lugar de velho, não de doido Tá, acho que eu tô sacando aqui o que eu tenho que fazer Vamos lá Terminei de arrumar aqui Tô fazendo Coisas que não é pra jogo Que não é full screen, sabe? Hum Eu fiz de play 1, play 2, game club Tem o de 3DS pra quando vai uma tela só Falta fazer 3DS de duas telas DS de uma tela E DS de duas telas Hum É Essas As paradinhas que seria É bom pra organizar Relaxa aqui no pacote E tá incluso na minha Só fala o que você precisa Caramba O favorito é esse link aqui O logo tá bonito Vou deixar um dentinho aqui embaixo Vou deixar o caramba, mano Eu posso voltar no jogo Mas não vou deixar Dentinho de upgrade pra trás, não Tem que voltar lá embaixo Mas não é nem aí Vamos lá Vamos lá Beleza Deixar upgrade pra trás, não, mano Tomou quietinho pra ver se eu escuto algum porquinho Mas não tem nenhum porquinho, não Eu queria um porquinho, mano 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 Já volto aí Vai lá, mano Beleza Tá, saquei Saquei Vamos lá Não, não saquei Não, não saquei O que o negócio fez? O que diabos ele fez, mano? Eu não queria fazer nada Eu não queria fazer nada Ele focou em alguma coisa Mas eu não vi o que que era Deixa eu ver de novo Ah, tá Vai dar tempo Vai dar tempo O bagulho simplesmente some Tá, entendi 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 Beleza Meu amigo, você está meio grandinho, vocês não estão tomando fermento? Tá, tem esse chatão aqui agora Tá, tem esse chatão aqui Dá meus dentes, dá meus dentes Não, tem dente ali, mano, deixa eu pegar o dente Filha da mãe Você vai ficar dando risado sem vergonha Filha da mãe Uma reflexão que às vezes expõe mais realidade do objeto que foi destruído Filha da mãe 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 Então, Adriano, é no mapa número 2, Punks? Que eles quebram? Hã? De gelo? É o mapa número 2 que eles quebram? Lá no gelo? Eu não lembro o número. Então, exatamente. Assim que você sai do acampamento, de frente para o acampamento, você tem um esquema que você pega Mel, à direita, e na frente você tem uma barricada. Ali é um mapa. Quando você estiver matando um monstro, ele vai ir mancando e ele vai quebrar lá. O Ice Agnachter eu não tenho certeza. Mas o Devil Joe e o Jade Barrof é certeza. Eles vão ali e eles quebram ali. E aí você entrando ali, duas áreas depois, você pega Dragon Bone Helic. Tem grande chance. E outra coisa, tenta pegar... Eu não lembro o nome da skill, mano, mas eu acho que é Expert. Não é Expert, é Explorer. É Explorer. Tenta pegar no offline, né? Skill Explorer. Você já vai sair na área... Na área... Aquela área especial, tá ligado? Que fica ali depois da primeira área. Fica ali na primeira área, na verdade. Na área especial. E lá você também pega Dragon Bone Helic. Então, pega Explorer, se você for numa quest do Jade Barrof. Caça ele e quando ele estiver mancando, deixa ele fugir. Não mata ele nas áreas normais não, porque ele vai quebrar lá. Beleza? Então, eu vou tentar o Barrof, porque ele não quebrou nada. Exatamente, mano. Se eu não me engano, o Ice Agnachter, ele dorme em outro lugar, mano. Ele não dorme pra ali. Eu não lembro, porque eu também tremo. A última vez que a gente pegou foi com o Barrof e o Devil Joe. Que a gente jogou. Foi. E convenhamos, o Jade Barrof é muito mais tranquilo do que o Devil Joe. Bem mais tranquilo, com certeza. Você é o Branco? Sim. Não. Ah, tá. Eu pensei que eles morriam que nem peças de xadrez. Não vai dar certo isso aqui, não. Tá. Tá, eu tô tentando entender o que você tá fazendo aí ainda. Eu vou ter que levar os dois pro... Pro mesmo ponto. Não vai dar certo, não. Ah, tá. Você tem que colocar os dois vermelhos no bagulho piscando ali. Não, o amarelo e o vermelho. Os dois meus, né, no caso. Os que parecem a hélice. Vou ver que tem o Explorer. Valeu. Vou tentar o Joe, porque tem uma quest de HR-5 dele. Ah, só vai, mano. Já pega a coisa do Joe também, se você precisar. O que a torre faz? Eu não lembro o que a torre faz. Não vai dar pra saber, porque eu não posso passar de frente com esse cavalo. Ah, ela bloqueia a movimentação. Vai dar também. Tá. Deixa eu pensar. Primeiro eu vou pra cá. Aí ele fica parado. E aí a gente fica em pé de igualdade. É isso mesmo. Só que aqui eu tenho que fazer a movimentação. Esse cavalo tá me ferrando, mano. Não, não rola. Não rola. Já perdi. Deixa eu resetar já. Mas acho que eu já tô entendendo aqui uma malícia. Tem o limite de movimentos? Ah, 10. Tem, tem. Tem o limite. Estamos em pé de igualdade. Só que eu não posso ficar em pé de igualdade, porque... A estrela dele tá no canto e a minha tá no meio. Já sei. Não, não sei não. Ah, eu acho que eu já percebi. Mas não vai dar certo mais agora. Ah, aqui eu podia deixar a gente em pé de igual... Ah, saquei. Saquei. Lá no final, lá, eu tenho como deixar a gente em pé de igualdade de novo. Ó, venho pra cá. Venho pra cá. Aí aqui, se eu colocar pro lado, ele vem junto. Eu acho que é do outro jeito. Mas vamos tentar. Ó, porque aí a torre bloqueia ele. Eu venho pra cá, pronto. Fechou, é isso mesmo. Hum, o Joe é meu maior adversário. Sempre apanho muito dele pra ele. O Joe no 3-1, ele é mais difícil, mano. Mas eu bato muito nele mesmo assim. É que o Joe já peguei a... Eu peguei tanto... Eu joguei tanto contra ele, cara. Você não tem noção, velho. Tipo, eu joguei muito mesmo, mano. Já falei que eu joguei muito. Então, eu joguei muito mesmo, tá ligado? É o monstro favorito, né? É o monstro favorito. Joguei pra caramba com ele que eu queria... Mano, no 3-U eu fiz todas as armas dele. Fiz a armadura e tudo mais. O 3-U que eu tenho lá é o segundo save, mano. Porque o primeiro save, ele deu pau, acho que porque... Quando eu tive que trocar a conta do 3-DS, tá ligado? Ele deu um pau lá, que foi mal bizarro na época. Deu um pau que nem deveria, mas deu. Eu não vou nem tentar entender. Eu tô lidando com o desbloqueio e tudo mais, né? Em teoria, então você fez três saves. Porque você também tem o... É, tem o do U. O U lá. Exatamente. Sem conversa, rapaziada. Não, claro, só apanhar. Isso aqui é um vídeo aqui. Ih, mano! O programa que ele tá processando já tem uma meia hora. Que deu ruim isso. Não. Passou aqui a ferrovia doida aqui, mano. Sei lá que... Como é que eu... Esqueci o nome desse bicho. Ele é tipo o The Last Boss, mano. Do bagulho. O maior terror da hélice. Vamos lá, 3-3. É a hora dos Riddle, hein? Será que é? Riddle é porrada. Às vezes é porrada. Às vezes tem que bater nos bichos. É os Riddle. Não tem tempo de esperar. Não tem tempo de esperar. Não tem tempo de perder. Não tem tempo nenhum. É o Survive de Pass of Time. Então eu tenho que só sobreviver. É. Peraí. Me mandaram uma porrada de cara. Eu só preciso sobreviver nesse daqui. Ah, foge. Esses bichos juntos não dá não, velho. Sucesso. É só sobreviver. Só isso aqui é mó fácil. Vamos, Alice. Não faça. Você já perdeu o treino. Mas eu sempre acho que se eu matar ou fazer algumas coisas a mais, deve ganhar mais coisa, tá ligado? O Kirby. O Kirby é o Mikon, é sobreviver. Amei, já espera. O Kirby. Amei, já espera. Eu vou me deitar um pouco, pra ver se melhor eu ter minha life, beleza? Beleza, vai lá, busca. Falou. Falou. Opa! Não tem tempo de perder, não tem tempo de perder. HP recuperado. Nenhum barulho de porquinho. Tem que ir lá do outro lado, né? Já tô até vendo o lugar que eu tenho que ir. Ah, tem um porquinho ali. Nossa, não lodging, carregando. Deixa eu meter a plataforma aqui. Tá, saquei. A plataforma aqui ou tá lá embaixo, que são interligadas. Caraca, o que que tá me fuzilando? Filho da mãe, dá vários tiros, mano. Filho da mãe, dá vários tiros, mano. Me dá California. Beleza, beleza. Tudo porque eu hein? Tudo porque ela está dado no Uchi. Vejo uma plataforma ali com uma cesta. Beleza, vamos pegar essa cesta aí. Dá bastante ourinhos E essa aqui é uma Fidel Então é, faltava forma fixa Tá bom Ah, bem que eu tava desconfiando Vamos lá Vamos pegar uns dentes aqui Dentes, dentes, dentes Só isso, né? Tá bom Então vambora Vamos lá, hélice Ai, caramba, não Vou superar o negócio de vir Tá, aqui eu vou ter que descer um e subir o outro Mas qual que vai ser melhor? Ah, mas peraí É óbvio que eu tenho que subir aquele ali, né? Tá meio óbvio isso daqui, né? Tá, vamos fazer o seguinte Será que dá tempo? Dá nada Eu tenho que fazer alguma coisa diferente Deixa eu pensar Deixa eu pensar o que eu posso fazer O que tem aqui no meio? Aqui no meio não tem nada, mano Ah, mas tem que ter, né? Peraí É, sabia Tem que ter Senão eu não tenho como subir daqui, pô Até porque eu vi aqueles dentes ali no alto, mano Deixa eu pegar mais aquele dente ali Certo Subir ali Ué? Ah, o bichinho não ficou O bichinho caiu e depois voltou, mano Ah, tinha do outro lado lá também Dentinho Esse dentinho ali Se tiver que voltar lá Eu vou lá pegar o dentinho Vou pegar o skin aqui primeiro Ah, mano, Punk Saindo aqui Vou formar um pouco no Freedom Knight Tô indo desde Tô indo desde o começo Que meu save deu pau E não saía mais som no jogo Até mais Beleza, mano, Luiz Tem uma galerinha que tava Na galerinha não Teve um mano, mano Que ele tava perguntando pra mim Que tinha gente jogando F.U Vocês tem algum grupo, mano Do Freedom Knight? É porque eu não tô em nenhum grupo Assim, fixo de Monster Hunter, né, mano? Eu queria saber se a galera tem algum grupo De Monster Hunter Esse mano que ele tava me perguntando Ele me perguntou lá no Twitter Ah, subiu a plataforma ali Beleza, vamos lá Ah, mas eu não vou deixar esse dente pra trás não Na moral Eu queria ter um amigo por perto Que jogasse Monster Hunter 3 Ultimate Para me ajudar nas caçadas É, mano Adriana Embaçado 3 Ultimate é o mais complicado Mano, quem tava Quem tava jogando bastante esses dias O 3 Ultimate Mas É No emulador é o Crimson, mano Tava eu e ele jogando bastante Mas aí é PC, né Ele tava jogando bastante O 3 Ultimate Mas o 3 Ultimate Na minha opinião É um dos melhores Monster Hunter Só que o grinding dele Tipo, pra você farmar as coisas É muito difícil E aí isso Você precisa muito Ter alguém por perto, né Alguém pra ajudar Não agora Porque não pode ter proximidade É verdade Agora não Só alguns encontram o caminho Alguns não reconhecem Quando eles fazem Alguns nunca querem Apenas alguns encontram o caminho Alguns não reconhecem Quando encontram E outros nem querem Comparada assim Mais um puzzle de xadrez Tá É bom saber É bom de jogar o 3U sozinho É que fica bem desafiador Fica, mano O problema é que, por exemplo Eu tive que upar uma arma do Diablos Cara, eu tive que caçar Quase 100 Diablos Pra poder Não, 100 não Vai Mas foi em torno de uns 70 Não tô brincando Foi em torno de uns 70 Só pra poder Pegar dois itens Certo É, isso até que foi fácil Isso até que foi fácil Pois é, mano Vamos lá Vamos lá Esse efeito das borboletas Eu acho mais da hora no PC, mano O PC tá mais bonito Esse efeito E lá vamos nós Para a porta incendiada Daqui a uns dias Eu vou ver Se começa o MH4U Para poder experimentar O online Fico visitando 3U às vezes É uma boa, mano É uma ótima 4U pra mim É o melhor Monster Hunter, cara Junto com o FU E o Iceborne Ele tá ali no topo Sua rua Estava mais longe Do fogo Do que a minha A smoke Não poderia ter matado Ela nunca A sua porta E além Ela conheceu Outro caminho Outro da casa Outro da porta Alguém Incapacitou Ou matou Lizzy Depois A sua porta Põe a lampa E começou A fogo Para cobrir O crime O seu plano Era de Matar Nos todos Olha só Olha só Que sacanagem Ela tá pegando Tipo as chaves Acho que é como se fossem as dicas Do que aconteceu na noite Que ela perdeu a família Tudo mais Parece que tudo foi arquitetado Por alguém que entrou na casa Entrou na casa Pegou a chave Trancou o quarto da pessoa Lá Iceborne ainda não comprei Esperando uma promo boa Tá certo Qual plataforma Que você tem para jogar Are you No PC Se for no PC Rolou uma há pouco tempo Mas logo mais Aparece outra Beleza Estou ouvindo um porquinho De longe Agora tá perto Tem o base Para o PS4 Ah Saquei É o meu é o PS4 também Na PSN é um pouco mais difícil As promoções mesmo É um pouco mais complicado Na PSN Em frente Mas nos engane O que os abrindo O que os hei Vem Se afrontou Ou desagradar Nem o melhor Não pode Desenvolvido Que isso O que você tem Não O que você tem O que você tem Tudo Que isso É O que eu Que isso O que você tem Que isso Ahn... PC nem vi se roda... se roda legal no meu. E nem tenho conhecido o que joga em PC. Talvez eu pegue o Master Edition e dou o meu base pro meu irmão. E aí vocês podem jogar junto, né mano? Se for dessa forma. Nossa, quase fui além. Vou botar um irmão pequeno, ó. Ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Tá bom, vamos lá então. 448. Acho que é lá embaixo mesmo, né? Música de briga. Caraca, girou rápido isso aí, hein? Tocanagem de briga. Tocanagem de briga. O que é isso? 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 É tudo o que tem em volta. Acho que eu vou naquele buraco lá. Não, não vou naquele buraco não. Vamos ver aqui primeiro. Vamos lá. O idiota ficou parado, mano. Ah, não. Ou sim. Estou tentando ver alguma coisa que me diga que vai ser... Não, não consegui isso aqui. Deixa eu voltar e ver o que tem lá naquele lugar lá, mano. Eu sei que vai startar um negócio, mas eu quero pegar o máximo de coisa que eu conseguir. Ah, sério mesmo? Trancaram o meu caminho? Ah, mano, que pena. Tá bom então, né? Não fui e não vou mais. Uou! Ah, eat me! Tá escrito me coma. É muito da hora essa cena, mano. Me coma. Tá bom. Negação, bicho. Ela mudou, tá com a roupa azul agora? Ataque da Queen's Tower, para expulsar o seu coração. Ah, entendi. Breakdown, castle gate, sim. Block, dead, block the way. Believe me. Vamos lá. Super Alice. Alice gigante. Aquelas baladrilha atrás não dá pra quebrar não, né? Acho que não. Deixa eu tapa nisso aí. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Acho que não, né? É o caramba. É o cavaleiro, cavaleiro caramba. Toma aí. Só os tapões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém com o canhão ali, mano. O que é que tá com o canhão? Ela tá lá em cima. Ah, que da hora. Fui muito no time certo. Da hora que você falou, coma, tomei uma mordida do Joe e morri. Coma, o Joe que me ouviu, né? Pra comer, paga? Então, beleza. Vamos comer, então. Tá aí, ó. Toma aí esse coração. Coração é o caramba. É, tem coisa aqui ainda, né? Tô louco essa parte aqui. Toma, tapão aí, ó. Tapão nas ventas, que nem o pessoal gosta de falar. Dá o dente, dá o dente. Tá com 600 ali, 690. E aí, tá? Quanto é que é o próximo mesmo? Poupar? Deixa eu ver. Opa, entrou onde aqui, mano? Ah, ele não mostra aqui as armas. Tem que tá no outro modo pra ver as armas. Vamos lá, hélice Juggernaut. Hélice Juggernaut. Pera aí. Não, não é nada não. Pensei que era uma outra coisa ali. Oh! Oh! Meu parceiro! É, toma aí, que você merece. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tô quieto porque ainda tô caçando o Joe. Mas de boa, mano. Caça aí, boa caçada. Eu sei que ele abriu esse caminho, mas deixa eu ver o que tem mais por aqui. Não, não é isso não. É isso aqui, ó. Ah, garoto. Você caminha? Ah, tá. Vai ser mais um Riddle ou mais um joguinho de... Se manter vivo? Provavelmente mais um Riddle. Obrigado, mano. Tem que fazer? O que não vai fazer? Não. É... Não. 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 É... Não. Não. Vamos lá, hélice juggernaut. Vamos lá. 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 O que é isso? Saquei, não tem mais nada não, vou seguir em frente. Oh, controle invertido. Tudo tem uma sezão, Alice. Uma flor floresta e floresta. Memórias, também, têm uma vida útil. Devemos eliminar os que sobram. Acho que cuidamos de um ovinho, eu acho. O que é isso? O que é isso? Beleza. 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 Beleza, né? Não tem nada, acho que é só isso mesmo. Isso, não é uma plataforma, faz parte do cenário ali. O que é esse coração batendo aqui? Beleza. 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 Apenas! Cruel de ser gentil. Essa é a minha técnica, como dizem. Mas ela é tão louca que ela é amada por ele. A pior é a última. E a última. E a última. E a última. Olhe isso, Alice. Olhe isso. Chuva de troféus, você está maluco. Não pode distinguir a realidade da ilusão. Lembra da sua última jornada? Um elefante nunca esquece de onde ela deixou seu tronco. Quando viajando por treino, uma velhice. Nunca maior do que sua cabeça. Eu posso estar errado, sua graça, mas eu confio. Lá este caminho primordial, e mais longe. Souhnara... ...muito bem assim. Bem-tos à dizer. Está muito tão aqui. Bem-tos à dizer. Fuzzi. Não está nem a gente. Oh, não! Não! No help. Humilhante, eu digo. Eu te prometho seu desastre, e já vem como um pouco maluco. Reputão em ruín. Pensa em ruín. Legal talk, Alice. Eu sou uma hélina antar. Meu cachorro, prontos para morrer, você não sabe? Loyalidade, você nunca deve sair de casa. Vá, Alice, senta! O que ela falou para a rainha? O que é aquilo ali? Nossa, mano, mó gordão, maluco. Maluco enorme. É... Dúvida. Se bem que se eles foram para lá, eu vou para cá primeiro. Não tem nada, que legal. Quiet, por favor. Em silêncio, por favor. Nossa, mano, tem umas paradas de tortura aqui, é isso mesmo? Tem uma cadeira com sangue ali. Sim, é Alex. O pregão do meu pai, lunatic. Os instrumentos são grossos. Mas um pedaço na cabeça dá para os problemas mais espaço. Só a coisa para a sua Stone of Madness. Bem para as caixas também, talvez. Você deve ser um pedaço. Eu estou ouvindo você falar sobre eles. de sangue. Será que eles furaram a cabeça dela mesmo? Não, não, não. Algumas condições mentais são recolhidas por sangue. O médico acha que isso não será efetivo contra os seus sintomas. Mas eu estou no final do meu pedaço. E esses lichos precisam de trabalho. Um pedaço de banho. Deixe-me colocar eles. Não, eu, eu. Eu posso fazer eles furar. Nossa, sanguessuga, mano. Se as tentativas que eles fizeram para curar a loucura dela... Eu acho que é só uma apiração da cabeça dela mesmo. Eu sei... ... qual é a piscinidade? E qual é a piscina de baixo? Qual é a piscina de baixo? Não interromp-se. Se eu não conseguir... Vamos para a amir. Se a espina de amir. Sim, você está. Mas como eu? Eu vou te... Um presente? Você não precisa. Eu não tenho nada para você. Eu me refiro ao seu enorme coração. Vámos. É só um pedaço de coque? Um... um... um catacombo... um... um feli... um feli... Que cat? Onde? Está o foco dentro do pijão? Como ela estava lá? Tipo falando um monte de coisas nada a ver... E agora ela está no manicômio, mano. Assim que ela saiu da delegacia ela pagou, né? E a gente foi para o mundo lá da Wonderland. Eu acho que deve ter levado ela, trazido ela para cá, para o manicômio. Vem agora, Alice. Eu sou não tão honrado e abençoado da rosa? Isso é muito perguntar? Eu quero o que ela queria. Diga-se para isso. trade the tentacles for the train, it's altogether a better ride, it's that or back to Rutledge. Never a kind word or reward for service. Don't give me a little luck. Don't piss on what's right now and to me. A arte dele é sensacional, oh. You're out of the asylum, now you go back on your own accord. I told you, mother dear, you're a distante and stubborn child, too content in her own world. Young women need to leave their wonderlands. The real world is not so wonderful. You'll need to grow up, perhaps some more time in care. You look decent enough. But the appearance is a show for an unstable and violent person. But I'm surprised that you've been incarcerated in the asylum again. A long stay under supervision would serve you right. And the graphics of this game is pretty, right, man. That breeze, man. The guy is scared. He's scared. He's got a head on the wall. Look at that. They're asking too much. I want what she wants. Vamos seguir a luz então né, mais uma luz ali ó, opa, acendeu mais uma ali, 8 está aqui, 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 lá embaixo... Ai de quando? Não nos ignorem! Por que você sofre? A tiranha da Queen é apenas uma memória. Ela não tem poder sobre você, não é? Os nossos inimigos vêm e vão. Mas agora, um novo maligno reina. E essa malvidade malvidade eclipsa as Queenas conquistadas. Que brisa, mano. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho quanto é que tá o livro. Mano, a casa dela, velho. É a casa dela pegando fogo? É muito legal jogar esse jogo de novo porque eu não lembrava nada dessas pegadas, mano. Mas o jogo é bom, hein? Plataforma pra caramba, mas... A história é bem complexa e meio brisada. Mas é da hora, mano. The Doe House. Estou na casa das bonecas. A boneca chamou ela, né? Pediu ajuda. Tá. Eu entendi depois que eu já tava no lugar errado. Ô, caramba. Eu tô com um monte de negócio ali pra evoluir. Pera aí. Agora é a hora do Hobby Horse. Caraca, eu tô com 1.000, velho. Vixe, o Hobby Horse nesse nível 4, ele fica violento também, mano. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. ancyara não vai dar tempo. Não vai dar tempo, homem. Não vai dar tempo de dormir no ar. N забlhão que eu tô com uma boiça real. Deixa eu ficar慢ando. Esquemas ali. Esquemas ali. Duas de bifurcação. Vamos aqui primeiro? Não, aqui tem caminho. Deixa eu voltar. Aqui também tem caminho. Que legal. Duzentos já? Ah, mas eu fiquei na dúvida daquele lugar que eu deixei pra trás, mano. Esse aqui é o outro lugar que eu ia sair? Será? Acho que não. Nossa, me levou pro outro lado só. Ou seja, não serve de nada, na verdade. Precisa de alguma coisa pra voltar, mano. Olha lá, é aquele caminho lá em cima, que eu tinha que ir. Acho que na casa não vai ter mais caminho pra voltar. Deixa eu ver. Vamos verificar. Não, teria que ir ali pra cima. Não vai ter, não vai ter. Tem uma plataforma ali, mas ela tá mal longe. Vamos seguir em frente e ver se tem alguma coisa pra voltar depois, né? Pra quem não tem nada? Tem não. Tem não. O meu a** que é toda troncha. Tá, beleza Beleza, mano Adriano Procure o que você acha Eles só não dizem o que você vai achar Um monte de biscoito Ah, a louça está escrito no salve, mano Tem que cair pelo buraquinho mesmo Ah não, peraí Não, acho que eu tenho que cair mesmo, né Ah 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 Ah, acho que é bom Eita Criança boneca, né? Toda quebrada Os inestables são mais do que apenas loucos, eles têm outras partes O Dolmacher vai deprimir deles do que resta do seu espírito derrântido Eles precisam de cuidado Eu sei que eu poderia assustar, mas eu acho que é uma quantidade limitada Uma quantidade limitada, você não é louco para ser rejeitado Você é como eles, de eles, de uma forma, mas não eles Eu deveria dizer, não nós Porque eu sou eles, mas você está no seu caminho O caminho é claramente marcado Que brisa, mano Eu acredito que eu sei dessa maneira E eu preferiria não viajar mais longe Ele está aqui, você, Dimwit Get inside A cidade O que é isso? 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 O caminho dos sapos. O que é isso? 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 É, estamos quase dando três horas de live já. O que é isso? Ainda estou encabulado aquele negócio que eu deixei ali, mano. O que é que foi que ficou mesmo? Para cá. Ó, tem uma parada lá em cima, mas aqui o negócio tava se mexendo ali, mano. Que estranho, mano. Acho que a única coisa que eu acerto lá é o Pepper Grinder mesmo, né? Volta aí pra mim acertar você melhor. Hum, não. Deixa quieto, vai. Vai fazer live no YouTube hoje? Não sei ainda, mano, Adriano. Tô na dúvida, mano. Se bem que hoje é sexta-feira, mano. Sexta-feira eu deveria fazer sim, mano. Sexta-feira tem bastante gente. Hoje eu queria fazer uma live... Mas eu tava afim de fazer uma live solo hoje, mano. Eu tô precisando fazer umas arenas no 4 Team Mades. Talvez eu fazia essas arenas em live, entendeu? As arenas solo, mano. No emulador. Eu tô precisando pra farmar... Eu tô precisando pra farmar... Uma parte de sete lá, mano. Agora você já ouviu. Eu acho que eu vou só... Eu não vou passar essa parte inteira, não. Eu vou... Eu vou chegar até um próximo... Uma próxima coisa mais importante do jogo. E aí eu dou uma finalizada na live. Deixa pra finalizar esse jogo amanhã. Amanhã é sábado. Amanhã é tal... Eu acho que dá pra começar um pouco mais cedo também. Tipo, por volta de umas... Talvez... Talvez umas 10 horas da manhã. Pra que serve a arena? A arena, mano, você ganha umas moedas. Essas moedas você consegue pegar outras armaduras... Pra pontuação também, né? Você gosta de disputar com quem matou monstro mais rápido e tal. Mas eu faço mais arena pra poder fazer mais equipamento, mano. Tem armas que você só faz com coisa que você ganha na arena. Você ganha umas moedas, tá ligado? Tem armas que você ganha umas moedas. Tem armas que você ganha umas moedas. Vai fazer... Pra que serve a arena? Entendi, que inimigo bizarro. Não é não? Tem muita coisa bizarra nesse jogo aqui, cara. Muita coisa bizarra. Cada criança tem um objetivo. É o dever de saber como se encaixa cada pessoa jovem para ela. Um coelho do mal, com a mesa bem ali, umas cadeiras com os olhos. A arte desse jogo é muito boa, mano. Muito boa mesmo. Pra cá, aqui foi de onde eu vim, né? Tá um negócio invertido ali, mano. Tem coisa pra ali, velho. Deixa eu ver se tem algum lugar que a gente consegue chegar até ali. Escorreguei. Escorreguei. Acho que eu não consigo voltar, não, mano. Eu acho que eu vou chegar lá de alguma forma. Acho que eu vou dar uma volta e vou chegar lá, mano. Uma balança. Tem umas paradas ali que... Espera aí, uma coisa que eu... Deixa eu ver uma coisa. Ó, as escadas no teto. Tá tipo invertido, mano. Tá mó brisa do caramba o cenário. Tá mó brisado isso aqui, mano. Certo, já fui subir com o nível mais alto. Sou mais próximo daquele lugar. Tô voltando? Opa, acho que eu vou pra lá mesmo. Tem nada pra cá? Não. Muita calma nessa hora. A plataforma, vamos ver o que ela vai liberar. Quatrocentos e quarenta e oito. Quatrocentos e quarenta e oito. Algo me diz que se eu apanhar disso aí, eu morro. É espinho, né, mano? É, mano, é um corpo de boneco bebê todo cheio de espinho, mano. É uma parada bem brisada mesmo. Certo. Aqui vai nascer um também. Tá, mas antes de ir pra lá, eu vou pegar essa parada aqui. E aí, mano? Cada vez mais curto o jogo. E o bom é que ele é grandão também, né, velho? Muito bom esse joguinho, mano. Eu recomendo, hein? Zerar. Ele tem plataforma pra caramba, mas... Pra um jogo de plataforma, isso não é exatamente um ponto negativo, né? É, mano, eu vou pegar essa parada aqui, né? E aí, mano, eu vou pegar essa parada aqui. Beleza. Tem um bolo ali em cima, tem uma parada aqui. Algo me disse que eu vou ir aqui pra cima. É mó labirinto esse lugar aqui, mano. Nossa, velho. Que labirinto! Não é que não. Tem que ir por lá mesmo. Me lasquei. Não. Deu tempo. Ah, isso aqui fica. Isso aqui não ia sair também, não? Não, eu vou me matar, né, mano? Deixa eu ver o que tem pra ali. Isso aqui eu já peguei, né? Peguei os bolos ali, peguei tudo. Só ficou aquela parte ali, ó. Mas ali eu acho que foi o que eu vim, né? Eu me perco aí fácil. É, mano. Caramba, onde eu tenho que ir, velho? É, o negócio é embaçado mesmo. O jogo é... É xarope, mano. Só tem um porco. Deve estar lá em cima. Que isso? Tá, vamos lá. Cadê você, porquinho? Acho que o porquinho tá ali em cima, hein, mano? Não. O barulho diminuiu. Mano, ele deve estar no cômodo do lado aqui, mano. Mano, você erra a mão. Vai pra lá. Vai. Nenhuma porcahada aqui. Quase. Tá, entendi. Entendi. Mano, já sabe onde tem que ir. Ué. Fiquei preso aqui no lugar, mano? Sério mesmo? Ah, tá. Tá bom, eu não subo então, mano. Você não quer deixar eu subir? Ah, meu Deus do céu. Certo. 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 Tentão é só tem que ir. Certo. Escute. Porra. Certo. 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 Vamos lá. 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 Entendi. Tem que subir ali. O que é isso aqui? O que é realmente achado é mais frequentemente encontrado, se é encontrado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ainda bem que eu vim pra cá. Ah, eu vi um porquinho, mano. Eu não tinha escutado antes. Esse porco parece que tá aqui embaixo, mano. O chá, ele não gosta mais de pimenta. O chá, ele não gosta mais de pimenta. Aí lá você tem o seu prêmio, né? Digamos assim. Tá. Dá pra subir nesse daqui, mano. Dá pra subir por aqui. Deixa eu ver. Espera ele voltar. Só isso? Acho que é só isso, né? Agora podemos seguir em frente. É mó quebra a cabeça do caramba isso aqui, mano. Ah, meu Deus do céu. Só tô esperando ele chegar em alguma parte que eu fale, mano. Já tá bom, já, tá ligado? Vou tentar fazer um long sword tipo dragão para testar o Allatheon. Eu vou precisar farmar bastante ainda, exatamente. Long sword é uma boa, cara. Long sword é uma boa. Long sword é uma boa. Oh, meu Deus do céu. Oh. Caraca. Ah, que pena. True. E... Oh. A CIDADE NO BRASIL Que... é coisa pra caramba, véi. Tipo, coisa que se esconde, não sei o que mais, e gira a casa aqui, gira não sei o que ali. Deram trampo, hein, mano, nesse jogo. Plataforma ali. Ah, eu pensei que ia ter uma porta aqui, hein. Não tem nada. Ah, peraí. Ah, é por ali. Ah, é por ali. Eu acho da hora. Não! Fechou a porta na minha cara, mano. Preciso pegar os negócios que estão ali. Vou voltar lá. Nada aqui não? Não. Vai ter mais duas caixas aqui. Acho que aqui já era, né. Vamos pro outro andar. Descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. E aí? Esse aqui vai funcionar, ajuda. Foi levantar magia, a melhor coisa que ele fez pra mim. Eu nem sei quantas eu tenho que coletar, vamos coletando tudo né, já era. Também curto puzzles, mas vou precisar formar bastante ainda. R$93,00 na PSN esse jogo aí. Cara, de vez em quando ele rola uma promoção muito, muito barata mesmo, mano Adriano. Eu acho que se eu não me engano, do PC eu acho que eu peguei ele por R$10,00, R$15,00, um negócio assim cara. Ele tá preço full né, se você não tiver com pressa de jogar, espera um pouco mano. Espera um pouquinho que sempre rola uma promoção que ele fica muito barato. Eu acho que vai montar o moleque. O moleque tá com os olhos chorantes. Vamos lá. Nossa, confuso esse moleque aqui hein. Confuso esse moleque aqui, pronto. Eu tava achando estranha a imagem, mas eu falei, ah, é o que tá encaixando né mano. Beat Doll, Beat Baby, caramba. Tchau. Tchau, tchau. Só isso? Ué? Não tenho pressa não. Às vezes acho até em mídia física. É verdade, mano. Você ia pegar... Mas eu não sei se tem pra PS4, mano. Você tem o quê? Você tem o PS4? Tem o PS3, mano? O Xbox? Se não me engano, ele tem o Xbox também. Eu só joguei no PC e agora no PS3, né? Ah, esse vai e volta. Tem o PS3 e o Xbox, caraca. Tem tudo então, mano. Eu só tenho o PS3, o PS4. Bom, se bem que eu tenho bastante videogame, mano. Eu tenho o 3DS, tenho o Vita, tenho o PC, né? Plataforma pra caramba. Cadê as 20 doll? Tá aí, ó. Chega aqui perto, né? Pelo que eu quero esse jogo aqui em mídia física também, mano, Adriano. Mas ele tá meio caro, mano. O PS3 é do meu irmão. Vou até olhar no Xbox pra ver se tem na retrocompatibilidade. Eu tenho o PC, PS4, PSP, 3DS, Switch, Xbox One. É, eu tenho o PSP, PS Vita, Playstation 3, Playstation 4, Switch. Eu acho que é só. E 3DS. 3DS também. Então, se é gamer frenético também. Estamos na mesma freneticidade. Eu já apertei, né? Só que eu não vi nem o que saiu. Tá, mas eu tenho um outro caminho. Vamos pra cá, então. Ah, errei. Eu gosto de jogar, né? Importa onde. Só mobile que não curto muito jogar. Você tá na mesma que eu, cara. Pra mim, eu não importo isso também, não. Eu não sou sonista, não sou cachista. Eu sou gamista, mano. O que vier é lucro pra mim, mano. A plataforma que dá pra jogar, eu tô lá, velho. Isso aqui parece concluído. Tô na dúvida disso aqui, hein, mano. Há uma ferramenta para todas as tarefas. Mesmo o fúnel humble tem um trabalho especial. Como você conseguiria ter o gin de uma barra em um mortal? Olha, esse docinho aqui dá três. Ah, então beleza. Ainda fiz bem em voltar, ó. Aqui é só pra pegar... Vou falar nisso de uma coisa. O mobile eu também não curto jogar, não. Até porque eu uso o celular no trabalho, mano. Olha, tá tudo no nível máximo. Só falta essa daqui, mano. Só mais alguns e eu upo o chipot cano também no máximo. Eu acho que eu tô pegando bastante coisa de upgrade, mano. Mano, pega o negócio. Medo de cair. Peraí, mas eu vim pra cá... Oh, o negócio... Ah, tem um negócio ali. Mas tinha um geyser aqui, não tinha? Nossa, o bagulho sumiu, velho. Ah, não. É isso aqui que tinha mesmo. Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Não, não vai rolar ali. Tudo bem. Pelo app do Xbox, disse que é só instalar o hélice. Vou ligar o console e ver se está de graça mesmo. Caraca, se tiver sorte, hein? Eu nem vi se... Opa. Tem um porquinho. Eu acho que os gráficos dele não foram retrabalhados. Eu acho que nem precisa, na verdade, né? Porque esse jogo já é bonito pra caramba, mano. Valeu. Tá demorando chegar uma parte que dê pra me salvar, de boa, sabe? Ele abriu aqui, né? Tá, eu já peguei o negócio que estava aqui. Cara, eu acho que eu vou nessa direção aqui primeiro, pra ver se tem alguma coisa ali. Eu tô desconfiado pra caramba disso daqui. Ai, não! Já era. Cai. Eu acho que aqui é só segredo. É só pegar item mesmo. Não é a paciência que vai demorar isso aqui, hein? Não vou esperar, não. Talvez eu pego na volta. Aqui ali, ó. Depois eu subo pro número 2, aqui, vou até em cima. Parece que é um perfil perfeito. E eu sou o perfil perfeito, Judge. Time para colocar seu novo novinho em uso. Ué? Ah, deixei coisa pra trás, mano. Ah, não. Não. Opa. Sim, sou eu que tô dominando essa cabeça. Que bizarro, véi. Não lembrava desse joguinho aqui, não. Interessante. Ah, não. 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 Tá calma aí, nessa hora. Não. Eu caí. Tá. Vai, cabeça! Aê! Cada hora é mais bizarro. Ah tá, a gravação são... De graça não, R$ 59,00. É um preço que eu considero mais aceitável, né mano? Ou você espera a promoção da Steam e eu vou pagar uns 15. E aí mano? Tá, eu que tenho que dominar a câmera. Tá, que legal, não sabia disso. Ué! Você que cai ali embaixo? What the hell! Vamos na calma, vamos na calma. Vai, cabeça! Vai, cabeça! Peraí, cabeça não. Vamos por baixo, vamos por baixo. Por baixo que por cima deu ruim, mano. Isso, cabeça! Aí, cabeça! Vamos lá, vamos lá! Boa! Calma, cabeça! Calma, cabeça! Vamos lá, vamos lá! Agora sim! Ih, cabeça! Agora deu ruim, mano! Vai atirar sozinho? Atira aí! Calma, cabeça! Vamos na calma! Empurra esses vacilão aí! Calma, cabeça! Cabeça! Cai, 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 cabeça! Não! Ih, cabeça! Não vai cair não! Aí, cai agora, cai agora! Boa! Beleza, cabeça! Caraca, quanto jogo eu vou ter que fazer dessa cabeça aqui, véi? Aí! Ó, o jogo tá salvando, mano! Eu acho que é uma boa hora pra eu parar, né? Dá pra fazer o upgrade da última arma ali, ó! Deixa eu ver se ele salva depois que eu... O pau, o teapote! Teapote cano! Tá dourado! Arma de Tzutif! Armada até os dentes! Então é isso, mano! Mano Adriano, pessoa que tá assistindo aí, obrigado! Não tem mais na Steam, não achei lá! Acho que foi pra loja da origem! Deve ter sido, mano! Então quem tem a Steam, ficou com o jogo! Mas eu acho que ele deve ter tirado da loja da Steam mesmo! Eu vou levantar aqui, vou fazer algumas coisas, mano! Vou comer também, vou jantar! E acho que vou fazer uma live solo mesmo lá no... Não, eu vou fazer uma live solo no YouTube, mas vai demorar um pouquinho! Tipo, sei lá, umas 7 e meia? Acho que dá pra descansar um pouco! Eu preciso não levantar, mano! Ficar muito tempo sentado e já começa a sentir as costas doendo, sabe? Obrigado aí, mano, pela companhia, mano Adriano! Espero que tenha gostado do joguinho aqui, mano! Da hora esse jogo! Ó, tem uma ladeira aqui! Depois a gente vai nessa ladeira! Depois que eu finalizar! Valeu, mano! É nóis! Tamo junto! Até a próxima! Fui! Tchau! 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 Obrigado.